No tag de volta galera, vamos pra mais um vídeo e dessa vez vamos falar de dois reforços que o Grêmio deve estar contratando Um deles tá fechado e se apresenta na segunda-feira Antes de começar esse vídeo eu quero lembrar a vocês que o vídeo é patrocinado pela OneFootball, o melhor aplicativo de futebol Lembrando que tem um QR Code, aqui na tela é só apontar a câmera do teu celular e baixar ele Ou então clicar no link na descrição E por que baixar OneFootball? Cara, OneFootball te dá as melhores e maiores notícias do futebol na palma da tua mão Além disso, você consegue ver as tabelas de qualquer campeonato de futebol do mundo E mais, agora tá começando a Bundesliga, a liga alemã de futebol E vocês vão conseguir assistir, isso mesmo, assistir os jogos ao vivo Então mano, baixa aí, não perde essa oportunidade de baixar de graça e ver tudo isso aí de graça no teu celular Seja Android ou seja iOS, né? O iPhone Baixa no link na descrição ou no QR Code aqui na tela Gurizada, vamos então para as informações Antes de mais nada, também feliz dia dos pais para todos que são pais E também para os seus pais, né Gurizada? E vamos então falar sobre Vidya Sante Um jogador que, manos, a gente já tinha traduzido sobre ele há um tempo atrás Que o Grêmio estava interessado Era um jogador que, inclusive, muitas pessoas acharam parecido comigo Falaram que era uma versão minha um pouco mais magra, né? Que é o jogador paraguaio, lá do Serro Porteio Que deve estar vindo para o Grêmio por 3,5 milhões de dólares O equivalente é 18,3 milhões de reais O Grêmio vai ficar com 80% do passe do Vidya Sante E o Serro Porteio vai continuar com 20% ainda do passe do jogador Ele está viajando, ele vai viajar, na verdade, para Porto Alegre Na segunda-feira, acompanhado do seu representante Essa é a notícia que circula muito mais forte lá no Paraguai Já estão dando como certa a vinda do jogador E outros colegas já passaram a informação também Que o jogador está, sim, acertado com o Grêmio Segunda-feira, Matheus Vidya Sante Um volante de 24 anos Que é muito importante lá no Serro Era capitão da equipe Jogou com o Diego Turin Então o Diego Turin também foi muito importante nessa negociação Porque ele conversou com o jogador Que, cara, deu todo o entender ali para ele Que, porra, pode vir para o Grêmio Vem aqui que o Grêmio é bom É um time magnífico Vamos trabalhar juntos Tipo, eles já são amigos Então foi muito importante na negociação Para a vinda desse volante Então o primeiro jogador Quer dizer, o segundo, na verdade O primeiro foi o Borja Que foi o atacante Agora vai ser o volante Que o Romilho tinha prometido E, cara, tem mais dois Tem mais dois Um ponta Que a gente não sabe Quem deve vir Tem a informação lá do Keno Que o Grêmio estava tentando Está tentando ainda Mas o Galo não quer liberar Porém, tem mais um jogador Que a gente trouxe ontem Que é o meia-armador O Campas Hamilton Campas Este jogador Lá na Colômbia Também estão noticiando Que deve estar vindo para o Grêmio Não tem notícia De que ele está fechado Mas que ele deve Vir para o Grêmio Por quê? Olha uma das informações Que a gente está buscando Está agruzada O Campas Deu toda aquela Aquela história ontem De que o Grêmio Fez proposta De que ele Tinha alguns empecilhos Lá com a família Do jogador Que tem uma Uma porcentagem Do passe dele Que queriam valor A mais Para liberar o jogador Para o jogador Vir para o Grêmio E depois de toda Essa história Que faltava Uma graninha a mais Era Era pouca coisa Que faltava Para liberar o jogador Então depois de todo Esse embrólio Hoje Gurizada O O O Raimundo Campas De 21 anos Meio armador Lá do Tolima Ele se negou A viajar Com o Tolima Para enfrentar A equipe Do Rúnior Barranquilha Ele se negou Então tem muito A entender Aí nessa história De que ele Poderia sim Já estar fechado Com o Grêmio Ou já ter Uma conversa Bem adiantada Que deve Deve vir De repente Viajar Para Porto Alegre Então Tem uma Tem uma Uma séria Um sério Intuito Assim De que poderia ser Ramilton Campas Mais um jogador Contratado Este Não temos Informação De que ele esteja Fechado Tá Esse é mais Questão de rumores Mas Vamos aguardar Ramilton Campas E falta mais Um ponta Um ponta Que o Grêmio Deve contratar E um ponta Que vai ser Muito importante Aqui para o Grêmio Porque a gente sabe O quanto O Grêmio Está necessitado Nesta posição Não temos Um ponta Hoje Que te fale Que te olhe E veja Dá para contar Com esse cara Nem mesmo O Ferreirinha Hoje Nem mesmo O Ferreirinha Porque ele já está Com uma novela Aqui no Grêmio A gente sabe Que o cara Não está fácil A gente não sabe O que vai acontecer Então o Grêmio Precisa contratar Já liberou O Léo Schuch A gente achava Que ele ia Sabe Ter alguma Chance Mas não teve A gente tem O Jonathan Roberts Que não sabe Se vai ganhar mais chance Tem gente que Duvida do futebol dele O Alisson e o Léo Pereira Eu nem falo Que eu Mano Nossa senhora Não quero ver Esses caras no Grêmio Não quero Mas enfim A gente precisa De um jogador De qualidade Nas pontas E tem o Douglas Costa Que está voltando A gente precisa Na esquerda Ali E pode ser o Keno Mas o Galo Não está querendo liberar Vamos ver Quem é que o Grêmio Vai conseguir Contratar Para essa posição Por isso Deixa o likezão No vídeo Se inscreve No canal Para vocês Não perderem As próximas notícias Mais atualizações Estou hoje Domingo Cedo Gravando aqui Antes de Estar lá Com meu pai Fazendo um churrascão Vim aqui Trazer essa informação Para vocês Eu só peço Um like E a tua inscrição Para vocês Não perderem Nenhum vídeo E ajudar aqui O canal a crescer Cada vez mais Abração Falou E feliz dia dos pais Para todos Tamo junto Fui Tchau 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 Tchau